Olá, meus queridos! Preparados para mais uma técnica especial e revolucionária que vai transformar sua mente, seu coração, suas crenças e o seu dia? Eu sou Helene Ourives, a sua treinadora mental, e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente. Vamos lá? A estrada à sua frente vai dar um campo lindíssimo com flores coloridas. Você dá um passo para frente e lá está você, o campo, o céu, azul, muito lindo. O sol brilha intensamente e o cenário é o mais bonito que você já viu. Borboletas, corujas, cavalos, céu azul, raios violeta, raios de sol. Produzem uma poeira dourada no ar. Você sente os raios de sol, o calor na sua pele. Você pode ouvir a voz de crianças brincando, você pode sentir a felicidade. Tem uma linda casa no campo. E você começa a se dar conta de que a estrada à sua frente, ela é pavimentada de ouro. Olha que lindo! Você está andando por uma estrada de ouro. Uma estrada pavimentada de ouro até o horizonte, onde a terra encontra o céu. As borboletas demonstrando a transformação, a metamorfose, corujas, águias. Você vê águias voando, você vê os cavalos correndo. E lá no céu azul, você vê as palavras escritas. Você está se tornando cada vez mais e mais rico. Ou então, qual o teu motivo de estar aqui? Você está cada vez mais e mais saudável? Você está cada vez mais e mais feliz? Você está cada vez mais e mais curado? Qual a âncora? Saúde? Prosperidade? Alma gêmea? Você está se tornando cada vez mais isso. Então repita o comando. Repita enquanto você lê lá no céu, escrito. São milhões de borboletas que estão escrevendo no ar essa mensagem pra você. Milhões de borboletas, águias e corujas. Você está cada dia, cada minuto, cada segundo, mais e mais. Agora, que você criou a parede que separa você do seu passado, você também pode usar essa imagem mental para o seu sistema. O sistema de você passar para o controle da sua vida. Porque esse sistema bloqueia. Esse sistema bloqueia tudo o que possa te prejudicar. E o sistema que bloqueia com que o seu passado interfira nas realizações dos seus sonhos foi ativado. Veja, uma grande parede bloqueando o teu passado. Como se você quisesse olhar para o teu passado, mas você não vê. Existe uma parede. E você sente que além de não ver, não existe mais nada. O sentimento que te prende ao passado também já não existe mais. Dê uma cor para essa parede. Essa é uma maneira que você pode usar metáforas, comandos, arquétipos, decretos. Poderosos para reprogramação a nível DNA e celular. Essa meditação é extremamente muito poderosa e 100% eficaz. E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Helene Ourives e eu amo você. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir, que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.